São 11 horas e 45 minutos, eu gosto sempre quando eu escuto a voz da Ingrid dizendo atenção 10 segundos, é muito bom né, é muito bom quando ela diz assim 10 segundos, atenção, atenção, 11h45 você que está em casa, obrigado pela audiência, a gente sempre brinca aqui com essas coisas que são inerentes ao processo de produção do programa agora e para você entender do que eu estou falando aqui, fica alguém aqui do outro lado do ponto da gente né, e dá aquele chamado de atenção ali, aquele aviso né, de que a gente está voltando, e a Marcela Esmai escuta muito bem isso né Marcela Esmai, agora a gente escutou né, a Ingrid que estava ali do outro lado dizendo atenção 10 segundos para a gente voltar, né, não assim, atenção minha gente, corta no ar, já estava a vinheta ali, a gente aqui, eita, no ponto, poxa, mas você devorou a Ingrid, você entregou a Ingrid, espere lá, o negócio é o seguinte, ela sabe os apresentadores que ela tem, ela sabe que é só ela fazer assim que a gente corre e fica pronto, é isso que é o negócio, vai lá Amaral, sei não, 11h46 você que está em Tefé assistindo a gente, obrigado pela audiência, a toda Tefé que nos assiste pelo canal 28, em Coari nós chegamos pelo canal 25 e é sempre bom contar com a sua audiência, a todos vocês coarienses, aquele abraço especial da equipe do programa agora, nós vamos trazer informação desta vez da zona sul da capital amazonense, onde neste fim de semana, parentes e amigos de Alessandra Solarte, morta, atropelada na avenida Rodrigo Otávio, brutalmente assassinada, na verdade é esse o termo, ela não foi simplesmente atropelada, ela foi brutalmente assassinada por um motorista embriagado, e aí parentes e amigos fizeram uma manifestação para pedir justiça, na tela do agora, reportagem para você. Justiça! Justiça! Som de muitas vozes para um pedido comum, no mesmo local do acidente, amigos e parentes de Alessandra Solarte, de 24 anos, protestaram, com faixas, cartazes e saudades, eles lembraram a trágica morte da jovem que estava grávida de seis meses. Minha sobrinha não morreu em vão, e o meu sobrinho está no hospital ainda, lutando pela vida, e não ter justiça, isso é muito... O acidente foi na avenida Rodrigo Otávio, zona sul. Alessandra e o irmão se preparavam para atravessar a pista, quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. Alessandra morreu no local. O irmão dela, Adriano Solarte, segue internado em estado grave no hospital João Lúcio. O motorista do carro, Gleidson Senna Amaral, de 27 anos, foi preso e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele não tem habilitação e dirigia embriagado. Esta semana, o Ministério Público deu parecer favorável ao pedido de liberdade provisória dele. Mas na manifestação, o pedido de justiça é contra a impunidade em mais um crime de trânsito que tira a vida de inocentes e mancha de sangue às ruas de Manaus. Eu diria que a sensação, além de impunidade, é de incapacidade. Sabe, é assim que a gente se sente quando vê, por exemplo, uma pessoa embriagada assumir o risco de dirigir um veículo que, neste momento, se torna uma arma. Observe bem. No momento em que a pessoa bebe, assume o comando de um veículo, de um carro, de uma moto, de um caminhão, não interessa. No momento em que ela faz isso, ela está transformando aquele veículo em uma arma. E a prova de que é uma arma está aqui. Um carro conduzido por uma pessoa embriagada que sequer tinha habilitação, o que não interessa no caso de estar embriagado. Tanto é que quando a pessoa é habilitada e é pega embriagada, ela tem o direito de dirigir caçado automaticamente. Então não interessa se está ou não habilitado, vai responder pelo mesmo crime. Obviamente que de quem é habilitado, de quem tem uma carteira nacional de habilitação, a gente cobra mais. Mas o crime é o mesmo. E foi isso que essa pessoa fez. Assumiu o risco. Matou uma grávida. E de quebra deixou o irmão Estado Grave hospitalizado. E essas pessoas estão cobrando justiça com a sensação de incapacidade de não poder fazer nada. Porque ele, Márcio Alasmar, já está solto. Já está solto, Amaral. Infelizmente, essa notícia aí é uma notícia que a gente já estava conversando desde a sexta-feira com a emissão do parecer do Ministério Público. E a gente, infelizmente, diz que realmente ele está solto. Mesmo não sendo a primeira vez em que dirige embriagado. Mesmo não sendo a primeira vez que comete infração de trânsito. E mesmo diante da gravidade do acidente e que acabou a morte de uma grávida, de uma mulher e do bebê que ela levava. Agora, a gente está ouvindo aí os manifestantes, os familiares, os amigos da Alessandra Solarte gritando, vamos, vai a júri popular, né? Ele está querendo ali que essa pessoa, que é o Gleitson, seja punido, seja julgado por um júri popular. Infelizmente, isso não tem como acontecer. Ele está sendo acusado por homicídio cuposo e o júri popular, ele só tem a competência de julgar aqueles crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aqueles crimes em que a pessoa quis matar. Teve a intenção de matar. E o legislador, a legislação de trânsito, quando resolveu fazer a legislação e prever o homicídio cometido durante um acidente de trânsito, um acidente de veículo, entendeu que a pessoa que dirige o seu carro não quer matar o pedestre, não quer matar aquela pessoa que está ali na rua. Mata sem querer, por negligência, imprudência ou inferência. É por isso que é chamado de cuposo. Então, ele vem aí, a gente vem aqui trazendo, que ele está sendo processado, ele vai responder um inquérito policial, o delegado vai especificar a conduta dele, vai entender que a conduta dele foi um homicídio cuposo e ele vai responder um processo criminal numa vara normal. Não tem como ir para a júri popular, porque não foi um crime doloso contra a vida. Infelizmente, aí, a gente diz isso para os manifestantes, porque não tem nesse caso específico, não tem. Agora, Amaral, essa situação de concessão de liberdade provisória para o cabra que está ali preso, foi preso preventivamente, foi preso em flagrante, é uma coisa que tem que ser realmente discutida, porque é uma situação de grande comoção popular. A gente lembra do Renato Benigno, que ficou três meses preso. Ele acabou pegando a traseira de um carro ali na estrada da Ponta Negra, esmagou duas pessoas e ficou três meses preso. E aí, a gente questiona aqui, e ele fez a mesma coisa, matou pelo menos duas pessoas, a mulher, a Alessandra e o filho, e ficou dias preso. A gente traz aí esse peso e essa medida, infelizmente, do Poder Judiciário. Será que tem que trazer uma comoção enorme na sociedade para poder se decidir manter uma pessoa dessa presa? Não, não tem que trazer, tem que ser uma grávida, não sei. Então, enfim, vai do entendimento legal, do que o legislador prevê para o promotor poder ter essa liberdade de fazer o seu parecer, ficar preso ali à legislação. Liberdade não, porque ele não tem a liberdade, ele tem que aplicar de acordo com o que a lei determina. E o juiz também pede justamente o parecer do Ministério Público para poder julgar junto com o Ministério Público. Então, tudo isso aí deixa esse questionamento para a gente, né? Será que se colocá-lo novamente na rua, ele não vai pegar um outro carro e vai dirigir de novo, Amaral? Aposto que já deve estar dirigindo. Ele pagou fiança e foi liberado. Aposto que deve estar dirigindo por aí, fugindo de blíce. Como faz a maior parte dos motoristas irresponsáveis e que matam no trânsito? Matam, continuam matando e vão continuar assim, se não forem punidos. Marcelo Asmar, é interessante, fica aqui ainda, porque esse debate é muito proveitoso do ponto de vista jurídico. A nossa legislação já permite que motoristas assassinos respondam por homicídio doloso, quando há sim a intenção de matar. E volto a dizer, se a justiça, se a justiça for intensa, for intensa do ponto de vista daquilo que é previsto em lei, ela faz o inquérito policial retornar por inconsistência e rever tudo aquilo, faz a polícia reapurar tudo, ouvir as testemunhas, ouvir os agentes que estavam ali no momento do atendimento da ocorrência. Basta o depoimento desses agentes, a gente não precisa nem do resultado do bafômetro. Basta o depoimento do agente policial para ele ser enquadrado de uma outra forma. É necessário querer. Legislação para isso existe. A legislação é completa? É completa. Mas basta a justiça querer. Ah, o inquérito policial não é suficiente. Ah, o inquérito retorna para a polícia, a polícia refaz o inquérito, corrige as divergências e envia para a justiça. Isso pode acontecer? Pode. Olha, ninguém está querendo aqui, isso eu quero deixar muito claro, ninguém quer aqui fazer o papel da justiça, de julgar e condenar alguém. Não é isso. A gente só não quer que um crime de trânsito, como muitos outros que vêm acontecendo na capital amazonense, caia no esquecimento e que assassinos, porque ele fez a mesma coisa que faz uma pessoa que segura uma arma e atira contra a cabeça de um inocente. Só que ele fez com um carro. É lógico que a legislação não está colocando a figura de um carro como uma arma. Daqui a pouco a gente vai precisar, Marcelo Asmat, ter porte de carro e não carteira nacional de habilitação. Porque se a gente entender a gravidade que é conduzir um veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica ou de qualquer outro tipo de droga, daqui a pouco a gente vai precisar de porte para dirigir um carro. Por conta de pessoas irresponsáveis como essa aqui. E, Amaral, sinceramente eu não sei mais o que o Poder Legislativo tem que fazer para poder inibir esse tipo de ação. Primeiro, a multa aumentou exorbitantemente, mais de mil reais, acho que está quase dois mil reais a multa para quem é pego dirigindo embriagado. Perde a carteira de habilitação quando é habilitado. Quando não é habilitado, vai preso. Quer dizer, é uma série de providências que o Poder Legislativo tenta trazer para a gente, que são os nossos representantes legais que nós colocamos lá, para que nós possamos ter um pouco mais de ordem, um pouco mais de segurança no nosso trânsito. E, principalmente, inibir, inibir com que pessoas assim, irresponsáveis, peguem um veículo achando que podem fazê-lo porque estão seguras. Eu acho que essa é a grande questão de toda essa conversa que a gente está tendo aqui e com você que está aí do outro lado, é essa segurança, essa falsa segurança. Não, eu posso, eu sou forte para a bebida. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Eu sou forte para a bebida. Não tem força para a bebida. A bebida ganha. Ela sempre vai ganhar, porque ela sempre vai tirar os seus reflexos, sempre vai tirar a sua visão clara, sempre vai tirar a sua noção e a sua sensatez. É por isso que o bêbado sempre briga, quem está bêbado sempre fica mais valente, acha que pode dar conta do recado, numa confusão, numa discussão, discute no trânsito, porque tira a sua sensatez. Então, tudo isso aí acabou acontecendo aqui nesse caso. E, realmente, os familiares, os parentes fazem um manifesto, fazem um protesto extremamente chateados, porque a Alessandra acabou. A Alessandra acabou. E ele agora, o condutor do veículo que tirou a vida da Alessandra, está livre para dirigir de novo, né, Maral? É absurdo isso. Tem telespectador na linha do programa agora. São 11 horas e 56 minutos. Daqui a pouco a gente fala com o telespectador. 11h57 agora. Esse é um assunto de extrema importância que a gente trata no programa da comunidade, porque diz respeito às mortes no trânsito da capital e mortes motivadas pelo consumo de bebida alcoólica e pela imprudência de motoristas que se acham os super-homens da vida, né? Aqueles que podem beber uma, duas, três, quatro, dez garrafas de cachaça vão continuar dirigindo. E vão continuar, infelizmente, se não tiver fiscalização e se não tiver penas, mas penas duríssimas contra esse tipo de atitude. Isso já reduziu bastante no nosso país. Já reduziu muito. Precisa reduzir mais. E tem a figura do fiscalizador, do cidadão que tem um compromisso com uma sociedade melhor, que é aquele que observa uma conduta de algum motorista que está dirigindo ali, fazendo zigue-zague na rua, que está embriagado, ele viu saindo ali do posto, tomando mesmo aquela cerveja, saiu do posto, pega o número da placa, liga para a polícia, denuncia. Não se conforma. Se cada cidadão fizer a sua parte, a gente vai ter, sim, reduzido o número desses assassinos que continuam matando e o que é pior de tudo isso, né? Continuam matando e em liberdade. Isso vai contra todos os princípios que a gente tem na nossa lei. São 11 horas e 58 minutos. Mudando de assunto, você que está aí em casa, obrigado pela audiência. Gostaria de lembrá-lo que a sua participação pelo nosso número do WhatsApp é sempre muito importante. Você faz isso enviando sua foto, sua sugestão de reportagem, aquele flagrante aí na sua rua. Aquilo que você sempre interage com a gente, se transforma em reportagem, claro, nós mostramos aqui no programa agora. São 11 horas e 58 minutos. Isso está no horário, aliás, está na ponta da linha Márcia Lasmar, trazendo para a gente mais um recado muito especial. Vale a pena ficar atento. Marcinha. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, viu? E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Olha só que legal! Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas, aquelas bem difíceis. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar, no dia em ponto. Boa tarde para você que gosta de velocidade e que vai acompanhar neste momento na tela do programa agora, mais um campeonato de Velocross, a Corrida da Amizade, realizada neste domingo e que atraiu milhares de pessoas. Boa tarde, solta aí, diretor! Eles não têm asas, mas parecem voar na pista. Mais de 100 km por hora enfrentam desafios, curvas acentuadas e mostram verdadeiro equilíbrio e amor ao esporte. Correr para mim não tem preço, né? Pilotar as motos, voar nos saltos. A Corrida da Amizade Planeta Moto surgiu da paixão por adrenalina sobre a máquina de duas rodas, onde os competidores levantam a poeira rumo a um único objetivo. Se você imaginou que é o pódio, está no caminho, mas na verdade a maior satisfação aqui é poder correr. Este competidor, por exemplo, veio de Tabatinga, a 1.105 km de Manaus. Estou destreinado, não estou preparado. O que vale mesmo é participar? Adrenalina. Não importa a cilindrada e sim praticar o esporte. E foi deste pensamento que surgiu a corrida. Justamente por falta de eventos, da modalidade para os pilotos participarem, para os pilotos disputarem. Então nós criamos isso e fizemos o primeiro como uma brincadeira, mas deu muito certo, foi muito bom. Eu era piloto, fui piloto, fui campeão várias vezes aqui e o meu filho começou a treinar. Depois que ele começou a treinar, eu parei. Aí comecei a chamar os amigos. Os amigos vieram para cá e hoje nós somos quase 300 pilotos aqui. Gregory tinha apenas 6 anos quando pediu para o pai uma moto. O pedido foi atendido e hoje o menino com 11 anos já ganhou mais de 50 troféus. Eu treinei muito para representar o Amazonas. Inclusive eu já estou em 5º lugar no campeonato brasileiro de motocross na Esquentinha. E qual é o teu maior sonho? Ser campeão brasileiro de motocross e latino-americano. Este outro também tem 11 anos e chamou a atenção porque competiu na categoria dos adultos de 40. Eu larguei atrás, consegui buscar todas as categorias, consegui buscar todos os pilotos da frente. Eu caí ainda na primeira bateria, aí eu terminei em terceiro. Aí na segunda bateria, na segunda bateria eu terminei em primeiro lugar ainda. Apesar de muita gente achar o esporte perigoso, o empresário que veio de Manacapuru para competir garante. A gente anda bem equipado, né? Tem todo um amparato na pista aí de segurança, para que não dê nenhum problema. Mais de mil pessoas prestigiaram o evento. Sempre acompanho as corridas do Planeta Motos, eu sempre acompanho. Acho divertido. Adoro. E foi assim, em um dia ensolarado, que o vencedor foi o barulho dos motores do motocross que colocou em evidência duas rodas. A primeira, da família. E a segunda, da amizade. Bacana, bacana mesmo, viu? Doze horas e três minutos, estou lembrando aqui do seu Carlinhos, quando ele andava de motocross. Seu Carlinhos fazia sucesso, né, seu Carlinhos? Emendava a rampa lá da mesa, que era uma beleza, né, seu Carlinhos? Seu Carlinhos na sua cinquentinha, né? Saltava de ginchengue. Ê, beleza, seu Carlinhos arrebentando. Bom dia, boa tarde, né, seu Carlinhos? Está tudo tranquilo aí, né? Doze horas e cinco, doze horas e três minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vou dar meu boa tarde para você que liga, participa, interage com a gente ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Edelson. Repita seu nome por gentileza, meu amigo. Edelson. Edelson. É isso? Edelson do Amazenino Mendes, Amaral. Muito bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem por aí? Amaral, aqui há dois meses atrás, o Fred veio fazer aqui um documentário desse terreno aqui e realmente é uma lixeira, uma lixeira viciada e todo mundo joga lixo aqui e vocês entraram lá na hora com a prefeitura e a prefeitura disseram que esse terreno não é dele, uma nova ambiental também disse que não é dele. Aí fica aí a ver se esse terreno de ninguém, entendeu? E fica essa lixeira aqui. Aqui, meu amigo, todos que têm lixo por aqui ou por ali, por ali, querem jogar tudo aqui, entendeu? E o Fred ficou de me dar um retorno, 15 dias, né? E eu entrei em contato com o Fred e o Fred disse, rapaz, não bora ver. E ele entrou em contato também com a prefeitura, a Márcia, entrou em contato com ele e eles também não fizeram nada até hoje. Está com dois meses, está tudo como o Fred veio aqui e como ele encontrou aqui, está tudo como está. Edelson, obrigado pela tua ligação e pelo teu retorno. É interessante no momento que o cidadão acompanha o desenrolar da denúncia. O momento em que a gente recebe a ligação, se transforma numa reportagem, a nossa equipe vai em campo, observa como foi o caso e aí depois de um período, mesmo tendo ali o compromisso das autoridades de resolver, aí o cidadão retorna e diz, olha, não resolveu. E aí a gente vai retornar lá e vai perguntar, vai exigir resposta, perguntar por que não foi resolvido, se havia a intenção de se resolver. E é isso que faz nesse momento, seu Edelson, trazendo para a gente da Zona Norte mais uma vez a denúncia e infelizmente, volto a falar, infelizmente, a falta de providência e de resolução. Nós vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade, são 12 horas e 5 minutos. Um boa tarde para você que está chegando com a gente e que também já vai conferir algo interessante, Marcia Lasmar. É isso mesmo? Ah, esse não, Marcia, sabe comida, pizza, olha, eu vou te falar, sabe o que é esse aqui, Maral? O ingresso da Padam. Sabe por que a gente comprou o nosso, né, Maral? É. Olha aqui, ingresso da Padam, dia 26 de agosto, quando é que é, Maral? É quarta-feira, 26, é? É quarta-feira, né? Maral, hoje eu estou perguntando tudo para o Maral, o Maral não está sabendo de nada? Que isso? É quarta-feira, 26, Maral. Pelo amor de Deus, ajuda a outra. Cantina Guiotto vai ter uma super pizza e eu estou aqui com dois pares de ingressos para você que liga para o programa da comunidade, que participa conosco, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar para cá e dizer, eu assisto agora todos os dias. E aí a gente vai dar um par de ingressos para cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter direito a levar uma. Ou a gente faz assim, Maral, sorteia quatro e aí a pessoa compra o outro para poder ajudar a Padam. Não? Assim mesmo? Então pronto. Duas pessoas vão ganhar, tá? Nós temos dois pares, então duas pessoas vão ganhar. Liga para cá, 3307-3951 e 3307-3952 que a gente está aqui com os ingressos da Padam. Quinta Pizza Solidária vai ser na Cantina Guiotto no dia 26 de agosto com direito a refrigerante, água, tudo isso. Ok? E olha só, gente, são 12 horas e 7 minutinhos. Para a hora, para a hora, para a hora. Pega a caderneta. Sabe aquela caderneta que você comprava lá na taberna? Eu me lembro da taberna do seu Pestona que eu pegava a caderneta e comprava lá e ele anotava tudinho e a gente pagava no final do mês o fiado. Aquela caderneta hoje serve para você anotar aquelas dicas do Segredo do Cofre. Tá no ar o Segredo do Cofre? É demais, hein? 12 horas e 7 minutos. Deixa eu esconder aqui o negócio aqui, tá bom? Hoje, olha só, minha gente, semana passada a gente sorteou o Samsung Galaxy Tab 3, é isso? Era um tablet, uma coisa assim surreal, fenomenal. Quem levou foi o Gabrielzinho, né? Porque a mãe ligou, o pai que acertou a combinação, a mãe veio aqui e recebeu e disse que era para o Gabriel poder brincar e desde a passagem ali desesperando a gente já via que eles estavam ali e o Gabriel era fissurado lá em tablet e ele levou um tablet para casa. Pois é. Agora a gente tem um smartphone aqui dentro desse cofre. Já foi trocada a senha, o diretor já atualizou a senha aqui, já não sei mais nada. Peço a ajuda do meu querido aqui, parte, né? Carlinhos, peraí lá, é pá, ímpar, pá, ímpar. Estou anotando agora tudo, também vou anotar, também estou com minha caderneta aqui atrás para poder tentar descobrir junto com você que está aí do outro lado. E você liga 330, não, primeiro Bruno Celular, 323, 3233, é 2520, é o número da Bruno Celular que fica lá na rua Leu Vergil do Coelho, onde você faz assistência técnica especializada no seu telefone, no seu tablet, no seu smartphone e o orçamento é gratuito. 3233, 2520, Bruno Celular, que fica no centro e aproveitando que fica no centro, a gente vai atender o primeiro participante do Segredo do Cofre que fica lá no centro. Eu quero que atenda animado, porque se não atender animado não vai ter dica, hein? Alô? É agora! É agora! Tá bom, pode atender. É agora, Marta, vai parar. Não tem problema nenhum. Com o que eu estou falando? Eu não perco o programa de vocês todos os dias, hein? Não perde o programa? Não, ainda mais. Assiste o programa todos os dias? Não, ainda mais. Assisto. Então vamos para lá participar do Segredo do Cofre, com o que eu estou falando? Bora! Como é teu nome? Cristiano, daqui do centro. Cristiano, fala do centro, não é Cristiano? Isso. Vamos lá, diretor, dica do Cristiano. É o seguinte, Cristiano, ele já me disse aqui que a combinação é a seguinte, é par, ímpar, par e ímpar, tá? E um dos números... Eu ainda anotei aqui para você não dizer. É par, ímpar, ímpar e par. Par, ímpar, ímpar e par. E um dos números pares... Cristiano, está aí? Sim. Um dos números pares não é o número 4. Atenção, vamos lá, é contigo, vai. Tá. É... Oito. Número oito. Três. Três. Mais um ímpar. É... Dois. Dois? Dois. Último número. E o número 9. Número 9. Atenção. Não é. Não é, porque é par, ímpar, ímpar e par. A gente vai sair do centro... Vai pra onde? Como é que é, mano? Tem uma repete aí. Só pra eu anotar aqui direitinho. É par, ímpar, ímpar e par. O diretor está espocando lá do outro lado, meu Deus. Vai lá, gente. Vai pra onde? Vamos sair do centro. Vamos lá pro Parque das Veranjeiras. Alô! Oi, alô. Oi, alô. Com o que eu falo? Com o que eu tô falando? Quem fala? É o Humberto. Humberto! Isso. Tudo bem aí, Humberto? Tudo bem. Mora onde aí no Parque das Veranjeiras? Qual é a rua? Oi, é... Rua Barão do Assum, número 52. Não precisa dar o número da casa também. Daqui a pouco a gente tá aí pra almoçar, hein, Humberto? Oi? Produção, anota aí. Rua Barão... Barão do Assum. Barão do Assum, número da casa. Daqui a pouco a gente chega aí pra almoçar, hein, Humberto? É, número 52. Beleza. A gente vai aí hoje pra almoçar, ok? Ok. Me dá quatro números, Humberto, pro segredo do corte. Ok. Humberto, é pá, ímpar, ímpar, pá. Ok? Ok? É... Número 2. Hã? Dois. Dois. Número 2, primeiro número do Humberto. Vai lá, Humberto. Três. Três. E... São quatro números. Número 5, mais um número. Mais um par. Mais um par? Isso, mais um par. É... Quatro. O diretor dá uma dica, minha gente. Ele ajuda, ele quer que você ganhe, mas não dá. Não tem o número 4. Olha, sabe por que eu tô com a minha cadernetinha aqui atrás? Porque é importante que você anote as dicas do diretor pra poder não errar de novo depois. Mas, ele já começou hoje dizendo que não tinha o número 4. Vamos lá, a gente vai sair lá do Parque das Orangeiras e vai lá pro São José. Alô? Alô? Oi! Oi! O que eu tô falando? É o Ivaneide. Hã? É o Ivaneide. Ivaneide? Ivaneide, baixa o volume do televisor, por favor. Tá. Vamos lá, Ivaneide. Ivaneide, assiste o programa todos os dias. Assiste. Vamos dar uma dica pra Ivaneide, diretor? Ivaneide, tu vai ganhar dica porque não atendeu animada, hein? Mas vamos lá, que a chance tá contigo. A força está com você. Vamos acertar esse segredo? Vamos falar. Diga aí, quatro números. Quatro números. Par, ímpar, ímpar e par. Par, ímpar, ímpar e par. Ok? Dois. Dois. Seis. Sete e nove. Não! Tem que dar uma dica aí, Amaral. Tá difícil. Tá difícil, Luiz. Minha gente! É par. Número ímpar. Número ímpar e o número par. Tem que saber o que é par e ímpar. Olha, número par. Dois, quatro, seis, oito. Número ímpar. O Marcelo, a Esma tá colando, não vale, diretor. Um, três, sete, nove. E o número zero é considerado o número par. É isso, né, diretor? O zero é considerado o número par. Vamos sair do São José e vamos lá pra Cidade Nova. Pelo amor de Deus, a força esteja com você. Alô? Zero é par. Alô, bom dia. Eu assisto agora, todo dia. Beleza! Não, ela disse assisto agora, todo dia. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu assisto. Ela ligou e ganhou a promoção, né? Lá do Apadan. É, mas pode... Ligou e ganhou a promoção. Ela respondeu a promoção da Apadan. Não pode também... Não, mas não vamos confundir as coisas. Tá, mas... Mas o momento é segredo do cofre, né? E tal. Vai levar o ingresso? Alô, o que eu tô falando? Com a Vera. Vera, você tá ligando pro segredo do cofre ou tá ligando pra promoção da Apadan? Hein, Vera? Os dois. Os dois? Ah, tá bom. Vamos pro segredo primeiro, então? Vamos lá? Quatro números. Quatro números. É o outro falando aqui. Quatro números, Vera. Tá. Par, ímpar, ímpar e pá. Vamos lá. Dois. Cinco. Cinco. Sete. Sete. E oito. E o número oito. Errou! Amanhã tem mais segredo do cofre. Você que tá aí do outro lado do dia, sabe aí, legal aí, o que é pá, o que é ímpar. Vamos lá participar da promoção, participar do segredo do cofre. Liga pra gente, se concentra, anota a dica, porque o diretor é o bicho, ele dá a dica. Mas atende a ligação bem feliz. Pessoal que tá ligando na promoção da Apadan, fala com a produção. Assista agora todos os dias pra poder ganhar os ingressos, ok? São doze horas e dezesseis minutinhos. Você que tá aí do outro lado, fique aí. A gente vai pro rápido intervalo. Amanhã tem mais segredo do cofre e daqui a pouquinho tem semanas premiadas. A gente volta já já.